Eu trago aqui com muita alegria esse avanço da pavimentação asfáltica que está acontecendo na cidade de Codó pelo governo do estado, pelo governador Carlos Brandão, que tem avançado muito nas ruas que anteriormente eu aqui me pronunciei e destaquei as ruas que estão sendo beneficiadas na cidade de Codó. Estive rodando todas essas ruas, a Travessa da Amizade, a Travessa Santa Rita, a Travessa Figueiredo, a Travessa Nova Olinda, a Travessa Ayrton Senna. Fui na Rua União, a União que também está com a pavimentação toda sendo concluída, Rua Nova Olinda, 23 de outubro, Rua Vila Nova, Rua Antônio Barbosa Soares, Rua Sebastião Moura, Rua Viana, Rua Santa Luzia, Rua Francisco Bernardino, 2ª Travessa Carlos Palhano, Rua Carlos Palhano, Rua Fausto de Souza, Travessa Fausto de Souza e Travessa Rio Grande do Norte. Todas essas ruas estão sendo beneficiadas neste momento pelo governo do estado na cidade de Codó, pavimentação asfáltica, pedido nosso aqui ao governador Carlos Brandão, que tenha ajudado muito a cidade de Codó. Se não fosse o governador com as ações da UPA, com as ações do restaurante popular, com a policlínica, levando exames especializados à nossa população e, acima de tudo, até numa simples reforma de uma passarela ou numa construção da entrada da cidade, reconstrução da pavimentação asfáltica da entrada da cidade, deputado Cascaria, a gente não teria essas benfeitorias na cidade de Codó. Esse final de semana estivemos no povoado Cajazeiras, onde a gente relatou e viu pessoalmente a tristeza da população com descaso. É lixo pelas ruas, é posto de saúde sem um remédio, é escolas com crianças tendo que sair às 10 da manhã por não ter merenda. É a estrada principal que, na época que eu fui prefeito, consegui, através da Coda Evaspe, a recuperação 100% da estrada, são mais de 50 quilômetros de uma via que liga Lagoa do Leme até o povoado de Cajazeiras. Essa vicinal, que agora nós transformamos ela numa MA, se eu não me engano, é a 588, é 388. A MA, por determinação do governador, a solicitação nossa, conseguimos colocar uma MA que liga a BR-316 até o povoado de Cajazeiras, que liga também a cidade de São João do Soter. E, importantes avanços, a gente teve a oportunidade de fazer em Cajazeiras, fizemos praça com academia, internet, construção de pontes de concreto. Inclusive, presidente, quando a gente fez essas pontes de concreto lá no povoado de Cajazeiras, foi por causa de um ocorrido que teve durante a eleição de 2020, onde atearam fogos, os vândalos colocaram fogo nas pontes e, imediatamente, eu era o prefeito da época, mandei fazer as pontes todas de concreto. Esse filme se repetiu agora, recentemente, os vândalos novamente atearam fogo, agora em 2024, em uma ponte lá em Cajazeiras, com certeza, na expectativa do prefeito atual fazer o que eu fiz, determinado e com vontade fazer uma ponte de concreto. Mas, até agora, nada aconteceu, nada tem feito no povoado de Cajazeiras. É apenas muita promessa, apenas muita ilusão que o atual prefeito de Codó vem fazendo, não só no povoado de Cajazeiras, em toda a cidade de Codó, promessa de emprego, empregando todo mundo, enchendo a folha, atrasando o salário dos catadores, dos garis, das varredeiras, atrasando o salário dos prestadores de serviço de veículo, que é o que está acontecendo na cidade de Codó. Codó, há três anos atrás, confiou no atual prefeito e levou um golpe, que eu posso dizer, porque a população toda acreditou na saúde de 90 dias e nada aconteceu. E agora está aí, na esperança de emprego, empregando, deputado Cajazeiras, 6 mil pessoas. O prefeito da cidade de Codó está empregando 6 mil pessoas na prefeitura, somente nos últimos 60 dias, na perspectiva de dizer a eles que eles vão continuar. Mas o golpe está aí, cai quem quer, porque no dia 6 de outubro, ganhando ou perdendo, todo esse pessoal está demitido, porque nós estamos com o salário atrasado, a cidade com o salário atrasado, empresa de lixo com o salário atrasado, sem medicação, sem merenda escolar, o hospital não tem nada. E isso acontece. E o que acontece agora? O relato, hoje mesmo, eu já vi as pesquisas que apontam lá em Codó, o crescimento do grupo da oposição, o crescimento das pessoas que estão trazendo novas ideias, mudanças para a cidade de Codó. E eu vejo a cidade querendo corrigir um erro. Eu vejo a cidade afirmando que errou há três anos atrás, quatro anos, e agora está pronto para corrigir o erro. E esse erro corrigido, hoje eu tive com muito orgulho, olhando no blog Jorge Aragão, a aceitação aqui. Jorge Aragão diz aqui, pesquisa BMO aponta a liderança de Chiquinho FC em Codó. Que é o diz aqui, Chiquinho FC lidera a pesquisa eleitoral na cidade de Codó. Gilberto Leda, Codó, Chiquinho FC lidera a pesquisa eleitoral. O blog do Minardi, pesquisa em Codó confirma a liderança de Chiquinho. O que a pesquisa confirma é o sentimento da população. O sentimento da população que aponta o empresário, o bom pai, o bom esposo, o bom cidadão codoense, que é o Chiquinho FC, com 38,2% nas pesquisas, seguido do atual prefeito com 28% e do ex-prefeito Biné, que um amigo também que eu tenho, que eu tenho sempre essa gratidão por ter sido, por ter me apoiado na eleição de deputado, ter uma grande amizade tanto com o seu Biné quanto com a dona Eliane e o ex-deputado que muito frequentou esta casa, o deputado Camilo, que aponta o seu Biné com 20% dos votos. E isso mostra que a oposição está se fortalecendo cada vez mais e a cidade de Codó vai corrigir o erro e vai eleger um novo prefeito para trazer novas ideias, novas esperanças para a cidade de Codó. E isso que tem nos alegrado, porque em todos os cantos que a gente anda, a gente vê a vontade da população de colocar quem possa realmente resolver, que possa realmente ajeitar a cidade com muita seriedade, com muita responsabilidade e, acima de tudo, honestidade. E, claro, alguém que tenha experiência de poder enfrentar, porque a gente analisa a situação que a cidade se encontra, a falta de infraestrutura, a falta de limpeza pública, os prédios públicos todos deteriorados, sem manutenção periódica, sem aquela manutenção anual antes de começar as aulas, escolas quase caindo na cabeça dos alunos, postos de saúde, as portas nenhuma presta para fechar mais. Então, assim, isso nos preocupa, porque o próximo prefeito de Codó tem e terá uma grande responsabilidade de ajeitar a cidade, de corrigir, de montar... Deputado Caçaria. Deputado Nagib, sobre a sua fala, falando sobre pontes, e agora há pouco eu subi à tribuna para anunciar a minha indicação, que ontem, conversando com o governador lá no Expoema, e mostrei a necessidade para ele, e ele se mostrou muito interessado, sobre a construção da ponte do povoado Palmeirão e Esperantinópolis, a São Joaquim e José Lândia. E é uma obra de grande excelência. Tenho certeza que isso vai acontecer. Quero aqui também parabenizar o prefeito de José Lândia, nosso amigo Antônio Raimundo Zucca, que está fazendo um belíssimo trabalho naquela cidade, juntamente com o próximo vice-prefeito, Jonael. E vamos estar aqui, colado, grudado com o nosso governador, para que esse sonho se torne a realidade o mais breve possível. Também me veio aqui a memória, na cidade de Trisidela, do Vale, a Pedreiras, tem um projeto gigante, que é a construção de uma nova ponte que integra as duas cidades. Na época, lembro, o Fred Maia estava prefeito, de Trisidela, e foi feito o estudo, o impacto ambiental, o mapeamento. E, também na época, quem prometeu esse recurso foi o ex-senador Roberto Rocha. Então, deputado Fred, seria bom dar uma vasculhada, buscar esse projeto, colocar em pauta, porque Pedreiras e Trisidela precisam demais daquela ponte. Então, não vamos deixar cair no esquecimento, vamos usar aqui o nosso parlamento, o nosso governo, a nossa bancada federal, porque é um investimento muito grande e, sem dúvida, para desafogar aquele trânsito entre Trisidela e Pedreiras, só com a nova ponte. É isso aí, meu deputado Nagino. Eu concordo com você, deputado Cascarinha, peço também aqui a liberdade de cumprimentar o ex-prefeito de Joselândia, o meu amigo Biné, o grupo forte lá, o Laércio e todo, só terminando, presidente, mais um minuto. O grupo do ex-prefeito Biné, que também tem feito um grande legado lá em Joselândia. E, sobre essa ponte, até o deputado Fred também é ciente disso, o Roberto Rocha, né, prometeu essa ponte para o prefeito Davidson Ballet, ele até se empolgou e eu disse, olha, a gente precisa fazer esse projeto sair do papel e não ficar só na promessa. E eu não acreditei muito que isso iria acontecer, mas a esperança nossa, a gente tem que estar sempre lutando, né, deputado Fred? Presidente, a senhora permite uma parte fora do tempo do nosso novo deputado Nagib? Permito. Deputado, a realidade lá é que foi feito o primeiro projeto da ponte de interligação. Eu encabecei esse projeto todinho, fizemos o lançamento lá na época com o senador Roberto Rocha, lá de lá da usina fotovoltaica, lá de Trisdela do Vale, tudo encaminhado, projeto feito, tudo no padrão, aí, não, desmancha, vamos ter que fazer novamente o projeto. Aí, foi quando terminou o período eleitoral, o prefeito foi eleito, e me chamaram novamente para poder ajudar. Eu disse, não, não vou me meter mais, porque estava tudo feito, estava tudo ok, projeto analisado, o projeto é feito pelo homem que tem maior capacidade dentro do Estado do Maranhão para fazer uma planta, chama-se Dr. Ivar Ortegal. É a sumidade em pontos no Estado do Maranhão. E, infelizmente, o projeto foi mudado, mas foi novamente aprovado na Cordevasse, atrasou mais ainda. O projeto foi licitado na Cordevasse, foi colocado uma parte do recurso e, pazem vocês, depois sumiu esse recurso da Cordevasse, onde não deram início à obra, foi deslocado o recurso para não fazer mais aquela obra daquela ponta de ligação. o recurso estava lá para fazer aquela obra, ele foi mudado para outra obra. Então, o que fica bem claro aqui. Pega Cordevasse? Sim, foi mudado para outra obra e não mais para a ponta de interligação Pedreiras-Trizidela-do-Vale, que é uma ponta que não é para Pedreiras-Trizidela-do-Vale. Nós, que somos aqui da região, o deputado Vinicius está aqui, você está aí, o Cascaria estava aqui, é para ligar o médio-meiarim, tirar aquele fluxo de carro de dentro daquelas duas cidades. Sexto e sábado mesmo, um cara com um baú, um rodotrem de 30 metros, enganchou lá no Cuscuz e, resumindo, parou a cidade. Foi um desmanteiro total, porque não vai nem para frente, nem para trás. Mas, me coloco a disposição de todos os deputados aqui que se fazem parte da região do médio-meiarim, que quiserem para a gente se unir, para ir em busca disso aí, eu acho que seria salutar para todos nós e para o povo do médio-meiarim.